Salve galera Mamãe Só tem um uso com essa categoria Tenho que Conseguir mais Olha Deixa eu ver Não, tem problema Eu quero que eu tenho que dizer Eu quero que eu tenho que dizer Isso Eu quero você gostar Eu quero você não ficar com menos Eu quero que eu tenha É 5 Mais 5 Minhas Que aguentas Vamos aqui para esse tubarão Vou equipar Esquimizar ele Vou equipar Esquimizar ele Vou equipar Aqui Equipar Equipar Desculpa os petes Esse filhotinho aqui Esse lugar E esse é águia Que barão brabão E aí E aí E aí ... Espantão E aí Dma Eita com o tubarão em boca grega, eu queria comer as hortas, só que eu to me levanto, vou querer completar o rango, deixa eu ver, o agar tá aqui embaixo Saiam... o saco da mãe tô aqui com a minha bomba tá doido nesse aqui dá pra pegar febre de ouro quase toda hora é o caso que os peixes daqui dá muito xp de febre de ouro e aí e aí e esse pé que não tá ajudando nada e aí Ah, esse peixinho é desgramado, saiu? Foram seus desgramados. Deixa eu... Opa, gênero, gênero, gênero. Boa! Quero as vintagens para poder encontrar, para poder melhorar meu turbo. Meu turbo tá muito forte. Tá novo aí, né? Também não. Eu tô... Dois e um, já. Sai, sai. Sai, bomba. Isto é isso aqui? Se eu tiver, se não pegar um maço, eu tenho que destruir essa desgraminha aqui. Não? Ixi, mano, o boss, 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 o boss. Só que o barulho, só que o barulho da categoria aí, olha lá. Só que... Ai, 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 ele tá com um torpedo em mim aí. Ai, ai. Ai, não te ganha só. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, mergonha. Sai que maleteiro é aí. Ai, meu Deus, só tá tudo quebrado. Tudo que filho, já viu? Dá pra sair mais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu filho. Então, foi isso, galera. Tchau.